Fala galera, estamos aqui no modo 3 contra 3, está carregando aqui, vamos esperar os outros e basicamente esse modo consiste em um PVP parecido com Carnificina, só que em vez de 6 são 3 e a cada round, que são 5, vai liberando novas magias, as nossas magias para a gente poder usar então no começo, ali no primeiro round, a gente só vai poder usar o fogo e também as bolas de fogo e depois vai liberando mais magia à medida que os rounds forem passando, beleza? vamos lá então ganhar, vamos tentar ganhar 3 rounds seguidos aí, vamos ver se a gente consegue por enquanto o primeiro round, como eu falei, é bola de fogo e o sopro flamejante então bora lá, aí ó, se preparar e vambora, vamos botar fogo nesses dragões inimigos já vou pegar esse escudinho aqui do lado para ser rapidão, ó os outros estão chegando também tacamos fogo aqui, consegui pegar, beleza, vamos seguir aquele cara ali, ele está nas costas do nosso amigo vambora, aí estou na cola dele, tacando fogo, tacando fogo, está perdido, está perdido, mais fogo quase peguei galera, quase peguei, ele foi para cá, que eu vi, ali está ele, não vai escapar ah, não vai escapar, não vou... cara, esse maluco é rápido, ué, esse maluco é rápido, vambora aí, toma, pegou, ah, mas não vai escapar mesmo, vamos quietinho aqui, bem no cantinho quietinho, quietinho, aí beleza, agora a gente sobe lá para cima, aqui ó, com auxílio vambora, subindo, aí, estamos aqui no alto, ó, nosso time está indo muito bem, 4x1, perfeito chegar aqui girando, ah, ele pegou o escudinho, conseguiu, beleza, não tem problema, no problem galera, no problem, vamos chegar aqui no rasante, subindo, perfeito, novamente, tá, vamos pegar aquele escudinho lá que a gente precisa, descer rapidão aqui ó, peguei, ah não, não consegui pegar, peraí, vamos atrás do cara, ele está bem aqui ó, toma, toma, opa, 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 ele foi para lá, vamos voltar, vamos voltar, aí, beleza, ele está muito longe agora, vamos atrás daqueles lá ó, toma, acertamos, pegou? Não sei se pegou, passou aqui embaixo, ali ó, vambora, eiga, olha a galera, bola de fogo que estava atrás dele, é de hora de Pegasus! Nosso time aqui é monstro galera, nosso time é monstro, 6x1 já, ali, estou vendo, vamos pegar o cara na corrida aqui ó, beleza, passou por aqui, foi para lá, já estamos na cola dele, aí, queimar, queimei, aê, muito bem, saltando aqui, nossa, estou tomando, estou tomando galera, vamos se esconder aqui ó, e pegar o impulso novamente, subi, beleza, conseguimos, e olha só, vencemos a primeira partida, muito bom, aí galera, perfeito! Bravo, bravo, bravíssimo! Agora nós temos a explosão liberada, beleza, vambora, aí ó, vamos lá, novamente, vamos pelo cantinho aqui, para tentar pegar aquele escudinho ali para nós, perfeito, chegando aqui ó, pegamos, cadê o time inimigo? Ele está aqui para cima, ali estão eles, taquei já 3 nas costas do cara, e queimando, queimando, mais queimadura, toma, vai pegar, vai pegar, não, ele escapou, mas ele foi por aqui ó, voltou, voltou, aí, eliminaram, roubaram o nosso frag galera, não acredito, roubaram o nosso frag, mas não tem problema, o cara foi para cá ó, mais fogo, ali, toma, vai pegar, pegou, perfeito, vamos subir aqui ó, foi, lá para cima, já estamos ganhando de 2 a 0, graças a nós e o outro carinha do nosso time, perfeito, opa, deixa eu girar aqui, mais fogo, subir, e para onde o cara foi velho? Ih, para onde ele foi? Tá, esquece, toma, pegou? Não, não pegou, tirou bem pouco de vida, é que eu errei galera, eita, olha só o veneno aqui, vamos por cima, pronto, agora vamos por aqui, tomar cuidado né, para não ser envenenado, opa, vamos por baixo, beleza, lá ó, estou vendo, aí, toma fogo, na nossa frente, o cara veio de frente ó, sem medo. Beleza, subimos aqui, giramos, descemos novamente, mais algumas bolas de fogo, e galera, tá tenso agora, tá tenso, o cara tá conseguindo empatar, e vamos eliminar, vamos eliminar, aí, taquei um ali para dispersar, mas fui atingido infelizmente, caí dando água, mas tá 4 a 3, tá bom, temos que segurar ali, até fechar o tempo, e já foi, ganhamos mais um round, e vamos para o terceiro agora, e último, se a gente vencer, e vamos lá, vamos agora no meio então, não vamos mais naquele cantinho, ali ó, já taquei algumas, ah, o cara pegou velho, por isso que eu vou no cantinho galera, é bem mais fácil para a gente, quase o bolo, vamos girar aqui, não tem problema, pegamos agora, pronto, muito bom, opa, opa, e passaram tudo aqui por mim, eita nossa, ali, 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 pouca vida, toma, 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 chega perto do cara, ah, ele vai subir galera, não vai dar, mas vamos atrás, aí, foi por aqui, desceu, aí, taquei duas, e pegou, muito bom, conseguimos galera, até com o auxílio ali, do amigo nosso, aí deixa eu girar para cá, nossa, 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 e não deu, não deu nem para ficar invisível, foi muito rápido as bolas de fogo atrás de nós, tá 2x1, não podemos vacilar, é, parece que o bicho pegou mesmo, e vamos lá, novamente aqui, aí já atacando algumas, queimei o cara já, deixa eu girar aqui, foi para lá eu acho, ali ó, ali, perfeito, toma, na frente do cara, ih, rapaz, são esses que tá com veneno, vamos ter que pegar o escudinho aqui, ó, bololado, eles, peguei o escudinho bolado, vamos ajudar o nosso amigo ali, que tá precisando, já vamos tacar um foguinho atrás do cara e eliminado, aí, o problema agora é que tá 4x2, mas tudo bem, vamos tentar recuperar, vamos lá, invisível, opa, tô invisível, olha só, 4x3, muito bem, vamos só pegar aquele escudinho ali, ó, vamos lá, pegar o escudinho, ah, muito obrigado, hein, cara do meu time, valeu mesmo, pegou o escudinho que era meu, bom, vamos daqui, pegou, pegou, beleza, aí, acertei, e eliminei, 4x4, e ali tem mais um, aquele é nosso, ganhamos, galera, graças a gente, eliminamos ali no final, olha só, muito bem, será que a gente vai aparecer no placar, eu acho que sim, galera, eu acho que a gente vai aparecer, vamos ver, e olha só, ó, estamos ali, ó, em segundo, tá bom, galera, estamos em segundo, muito bom, perfeito, conseguimos vencer aqui, e bom, galera, conseguimos vencer então essa aqui, do modo iniciante, vamos pro próximo, vamos lá, e vamos embora novamente aqui no modo 3x3, jogando de Spectre mesmo, ou Spectro, vamos lá, primeira rodada, será que a gente vai ir bem agora? Acho que sim, galera, acho que a gente vai ir bem, só de Spectro agora, e vamos lá, mais uma vez aqui saltando, e vamos embora, ali na frente, ó, já tô vendo, já vamos tacar fogo aqui, se eu girar, já vou perseguir esse aqui, ó, aquela nossa cola, eita, o cara não conseguiu desviar da gente, toma fogo, consegui pegá-lo, muito bom, ali, ó, acertei, acertei, vai pegar mais um, ó, um foguinho aqui, ó, um foguinho aqui, eita, um cara nas minhas costas aqui, velho, aí, taquei mais uma, taquei outra, correu pra lá, já vou derrubar, derrubado, mais um que entra pra conta e tem um cara atrás de mim aqui tacando fogo, sai das costas, cara, sai das costas, aí, beleza, consegui fugir, caraca, o maluco ficou atrás de mim ali toda hora, vamos subir, novamente, estamos aqui em cima, vamos ver, ali, ó, toma, aí, três, nas costas dele, vai tomar, vai tomar, galera, tomou, tomou, aí, tá com pouca vida agora, vamos lá, vamos atrás, toma, toma, aí, queima, queima, ae, muito bom, pegar escudinho aqui, mais uma vez, vamos subir aqui pelo canto, aí, ó, no cantinho aqui agora, vamos observar, cadê, eita, 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 caraca, galera, caraca, pessoal, aqui não tem piedade, vou pegar aquilo lá que a gente precisa, ó, ó, peguei, muito bom, beleza, esperamos um pouco, ah, o cara pegou, velho, ué, freiei, quase que eu dei de cabeça, aqui, toma, ah, pegou, pelo menos pegou, tá valendo, pelo menos acertamos, aí, mais uma, outra, nas costas, aí, ó, seis a dois já, muito bom, vamos girar, ali, tá indo, toma, foguinho, só pra ficar esperto, ah, passou, velho, passou, mas tudo bem, vamos ir aqui, bem devagar, e vencemos já, muito bom, primeira partida vencida, novamente, a gente foi bem na outra, e agora fomos bem novamente, muito bom, agora com a explosão liberada, a gente vai poder acertar mais facilmente, opa, eita, toma, caraca, só escutei uns 10 mil explosivos, desviei das balas de fogo, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo, toma três, pra ficar esperto, mais uma, e foguinho, acho que ele bateu a cabeça na, eu acho que ele bateu, mas vamos queimar, aí, queimando, eu acho que ele bateu no morrinho ali, cortado, girando aqui, e desviei, beleza, desviado, mais uma vez, desviando aqui, ali, ó, tomo, tacamos mais fogo, calma, e ele tacou uma explosão em nós, olha que audácia, tudo bem, vamos chegar aqui na água, opa, e aí, pegamos velocidade, e subindo, foi, caraca, fomos lá pra cima, perfeito, aí, deixa eu ver, ali tem, ó, acho que eu vi, isso se não eliminaram, não, não eliminaram não, tá aqui, ó, aí, toma, 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 toma atrás das costas, aí, ah, sobe, caraca, velho, é tenso, é tenso, ó, mais umas bolas de fogo pra perseguir ele, vamos lá, e acertamos, muito bom, tá bom, tá bom, tá bom, vou pegar aqui, ó, ó, desviei, a bola ia pegar em mim, o cara até contou com essa, eu acho, toma, 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 aí, toma nas costas dele, vai, 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 pega, acertou, muito bom, caraca, a gente tá indo muito bem nessa, muito bem mesmo, aí, acertamos mais algumas, ali, bateu, toma, ah, galera, não deu, não deu, não deu, não deu, aí, agora mais uma, e foi, acho que pegou, não, pegou ali na, na montanha, e vencemos mais uma vez, perfeito, aí, só falta mais uma agora, então a gente tem que ir bem nessa, eu acho que a gente tá indo muito bem, talvez, até conseguiremos o primeiro lugar, quem sabe, vamos lá, vamos procurar um escudinho, ali, ó, pronto, peguei o escudinho, agora podemos voltar pra batalha, só tem que achar os caras, acho que aqui pro lado, ó, toma, aí, duas, só pra ficar esperto, não pegou, toma fogo, ah, esse cara é rápido, velho, esse cara é rápido, mas não é mais rápido que nós, toma, pegou, muito bom e subindo, aí, já tá uma zero, perfeito, deixa eu girar aqui, ó, ali, vamos ajudar o nosso amigo, ah, ele conseguiu eliminar, ah, não, 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 não vai ficar assim, eu vi quem foi, é aquele lá, ó, aí, ele conseguiu um escudo, velho, ele conseguiu um escudo, nossa, ele desviou legal, opa, vou ficar invisível, vou ficar invisível, invisível, viu, vizinho aqui, nem virou a gente, muito bom, pegar aqui, ó, escudinho, pelo menos tá dois a zero já, aí, vamos soltar novamente, lá, toma, aí, toma, bala de fogo, ó, pega, pega, toma fogo, toma fogo, toma fogo, aí, cadê, caiu, beleza, caiu, ok, caiu, eu achei que ia conseguir eliminar, mas quem eliminou foi o nosso companheiro, tá 3x1 agora, deixa eu girar aqui, ó, visualizar, aí, tô vendo, aí, queimei o cara já, aí, queimei novamente, cadê, 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 ali, ó, toma, vamos atrás, falta 19 segundos, vambora, 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 cadê o cara, ah, ele foi lá pra cima, velho, não acredito, ali, tô vendo ali, toma, não deu, ah, queimei, queimou o cara de novo, a gente tá indo muito bem, galera, estamos indo bem, ah, e vencemos, ae, ó, maravilha, conseguimos vencer as 3 seguidas, muito bom, novamente, fomos muito bem, e agora, vamos ver a pontuação aqui, se a gente conseguiu ficar em primeiro, pelo menos em segundo, primeiro, galera, o Cavaleiro Russell, Cavaleiro Draconiano, muito bom, e galera, espero que vocês tenham se divertido, não se esqueça aí de deixar o seu likezão, e principalmente, vários sininhos, a gente não morreu nenhuma vez, matamos 7, fomos épicamente épicos, e valeu a todos, até mais, tchau, fui! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto